De volta com notícia da manhã, muito bom dia, obrigada pela audiência. Olha, vocês sabiam que sintomas como ansiedade ou depressão afetam 47,3% dos trabalhadores de serviços essenciais durante a pandemia aqui no Brasil? E mais da metade, 27,4% do total dos entrevistados dessa pesquisa que foi divulgada pela Fiocruz, sofrem de ansiedade e depressão ao mesmo tempo. 44,3% têm abusado de bebidas alcoólicas e 42,9% sofreram mudança nos hábitos do sono. Esses números são de uma pesquisa feita pela Fiocruz no final do ano passado com trabalhadores de serviços essenciais no Brasil e também na Espanha. Com a chegada dessa segunda onda e de forma mais avassaladora, sentimentos como medo, angústia, desespero parecem ter ficado mais latentes nos brasileiros, não só nos trabalhadores de serviços essenciais. Todos nós estamos ficando mexidos nesse momento, nosso emocional está desgastado. Por isso, nós convidamos o psicólogo Danilo Camuri para nos ajudar a identificar esses sentimentos e tratar no tempo correto. Doutor Danilo, muito bom dia. Olá, Nádia, bom dia. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Eu queria primeiro saber como é que a gente identifica para os nossos telespectadores que, nesse momento, estão com algum sentimento de medo, de pânico, de desespero. Como é que identifica essa sensação e como tratar? Maravilha, Nádia. Primeiro, a gente precisa entender que está tudo bem termos medo, angústias e receios no meio dessa nova onda dessa pandemia. O nosso cérebro gosta de organização e de uma previsibilidade dos acontecimentos. Infelizmente, o que nós temos visto é mais casos aumentando, infelizmente, algumas pessoas vindo a falecer. E isso acaba nos ativando o nosso sistema de alerta, de perigo, e que nos provoca, muitas vezes, reações desproporcionais. Então, a ideia é ter medo. Está tudo bem? Está tudo bem. Agora, quando a gente pensa no processo de catastrofização, que é quando o nosso pensamento fica de uma perspectiva muito pessimista, achando que, a qualquer momento, vamos adoecer, que qualquer parente nosso vai adoecer e vai falecer. Quando esse processo se torna muito exagerado, que aí é no campo do pensamento. Outras vezes é quando eu começo a ter uma tristeza sem motivo aparente. É quando eu tenho, muitas vezes, choro fácil, o apetite fica alterado. Às vezes, algumas pessoas têm mais fome, outras pessoas têm inanição, ou seja, não têm vontade de comer. Outras pessoas passam a dormir muito, outras a dormir muito pouco. Ou seja, há alteração. Algumas pessoas passam a ter uma diminuição da vontade e do prazer de fazer atividades que gostavam. Outras pessoas passam a ter isolamento social. Enfim, um resumo, há alterações tanto no campo do pensamento, ou seja, da forma de como encarar a vida, seja ela muito catastrófica, ou ela pensando nela sem sentido, como nenhum plano mais vai dar certo, uma ideia que viveremos isso para sempre. Nós sabemos que é um momento difícil, mas que nós ultrapassaremos isso com toda certeza. A medicina e a saúde, a ciência da saúde, vem avançando como um todo, para não trazer boas perspectivas no meio dessa pandemia. Está aí os sintomas de alerta e as formas também de tratamento, que eu sei que o doutor Danilo concorda comigo, que são quando você não estiver mais suportando ou achar que aquilo está interferindo demais no seu emocional, procurar ajuda de profissionais como psicólogos, psiquiatras, pessoas que possam te ajudar a compreender melhor e passar por esse momento difícil que todos nós estamos passando. Doutor Danilo Camuri, muito obrigada por nos atender. Um ótimo dia. Muito obrigado. E boa Páscoa também.